aqui os poucos da pocica do meu tio, completar dois meios ainda né, é dois meios, completar dois meios ainda, aí eu vou, eu vou fazer isso, eu vou, como é que diz, aí você diz, quem quiser comprar raça P.O., só é vim para aqui, é três raças que tem aqui, e a gente vai mostrar né, a gente vai mostrar agora, vamos descer ali embaixo, aqui é os filhotes, os outros já foi vendido, 45 foi, que nasceu, foi 45, só sobrou esses quatro, foi, que eu deixei para criar, temos que vender né, um, pronto, essa é a, essa é a galenga, essa aqui, essa é a lajuagem, F2, quantas cria, é três cria, três cria, aqui os buchos dela, do lado né, é, tá vendo na, na câmera, é, 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 mas não, mas dá, mas que dá, é, quem quiser comprar raça, só chegar aqui, raça de primeira, é, raça de primeira, é, raça de primeira, é, raça, vamos lá para os pau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 6, 5, Isso aqui é a Tetran, P.O. Aqui é a marran. Mostra a traseira. Quantos mil é essa? Essa tá de 10 mil. É. É 10 mil. É Lorde também. Isso aqui é deixar ela avistar pra inclusar ela. As outras. Vai. Vai, carota. Lorde, Lorde mesmo. Nova, nova, nova. É. Já pegou bem, tá? Vai, levanta. Vai, levanta. Essas são as marran. Essas tem as turó. Essas tem 3 rachas. 3 rachas. Já bichona, pretona. É. Lorde demais. Tudo manso, rapaz. É mansinho, é tudo manso. A gente fica tudo manso. Tudo manso. Tá vendo? Aqui é tudo... Essa paga que eu criei aqui. Era de marranzinho. Eu comia, ela ficava... Não ficou nenhum, não. Tá vendo? É. Vou ver a volta, rapaz. Vem o pé. Filé. 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 Essas tá aqui duas, tu gostou. Um dia, quem quiser foi. Só vai entrar pra lá ou pra curar você. Lá. Certo. Vou tremer. É. E essa é a capa de revista, né? Primeira cria é essa. Essa também tá gostinha. Eu tô vendo. E essa é a capa de revista, né? Vamos. Essa daqui. Essa aí é o tapetranco do roco. Aqui é pra ninguém botar defeito. Aqui é... O que é? Garupa da bicha. Põe a mão mesmo na garupa dela aí, ó. Garupa aqui, ó. Passa aqui esses quatro de milho, ó. Cavalho, quatro de milho. É. Aí, ó. Passa de dois palmas a pá. É. A marran também. Tá com... Dormeio e sergui de bucho aqui. Marran, né? É. Primeira cria. Primeira cria agora. Primeira cria. Filé toda. Aí. Rapaz. Glória, glória, glória. Mansa, você vai ter aqui. Tudo manso mesmo. Deixa tudo manso. Tudo manso. Testado. Mostrar o barrão agora. Mais um aqui. Testado. Manso todo. Esse aqui tá com um ano. Manso. Manso. P.O. Petran aqui. P.O. Entendeu? É novo aqui na pocica, né? É novo. Esse aqui nasceu o primeiro piote dele agora. Agora se passar para ver o que eu fui da dele. Tá com um ano. Esse aqui. Ele tem que ir assim para comer o barro da bota. É. Né, velho? É. Não dele é o astro. Não gosto é. É o astro. Não gosto. Não gosto. Estou? Hum. Não gosto. Obrigado.